Diretamente aqui de Orlando, onde o Flamengo lançou a sua loja oficial internacional, a primeira loja de um clube sul-americano, acredito até do mundo, hein, gente? Aqui nos Estados Unidos e é o primeiro clube brasileiro a ter uma loja oficial somente dele, né? A gente às vezes vê produtos de outros clubes em lojas pelo mundo, mas somente dele é o primeiro clube do Brasil e da América do Sul a ter uma loja oficial. Fora do país, né? Impressionante o Flamengo. Flamengo gigante. Bem, vamos lá. Passar para vocês aqui todas as informações desse jogo aí importante, a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro 2022. A gente tem aqui, ó, para passar para vocês, o jogo hoje às 19h, né? Atlético Goianiense e Flamengo e o árbitro é o Braulio da Silva Machado, da FIFA, assistentes Alex do Santos, de Santa Catarina, o Braulio também é de Santa Catarina, Thiago Americano Labes, de Santa Catarina, o VAR também de Santa Catarina, Rodrigo Alonso Ferreira. E o jogo vai passar no Premier, somente para quem tem o pay-per-view, somente para assinantes do Premier. O provável time do Atlético Goianiense, tá? Vem do técnico Humberto Louser. Luan Poli, Dudu, Anderson, Edson e Jefferson. Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho. Shailon, Wellington Rato e Léo. O Flamengo do técnico Paulo Souza é uma incógnita, porque a gente sabe que o Flamengo tem jogo já na terça-feira pela Copa Libertadores da América, Flamengo e Tadieres no Maracanã. Então, por ter esse jogo aí, né? Jogo, inclusive, da TV aberta, jogo do SBT, o Flamengo pode vir a campo com uma equipe alternativa. Então, o Flamengo deve vir, tá? Acredito eu, pode ter a estreia do Santos. Aí sim, pode ter a estreia do Santos para começar a pegar ritmo. Santos ou Hugo. E aí o Flamengo pode vir com o Gustavo Henrique, o Fabrício Bruno não foi relacionado. Eu vou ler a lista de relacionados para vocês, mas o Fabrício Bruno, mais uma vez, não foi relacionado. Gustavo Henrique, aí Davi Luiz, e aí Felipe Luiz ou Léo Pereira. Felipe Luiz pode ser poupado. Mateuzinho ou Isla. Eu não acredito que ele utilize o Rodinei depois do que aconteceu. O jogador que foi para a noitada, foi criticado, inclusive, por todos. Gomes, né? O João Gomes, Andres Pereira ou Thiago Maia, tá? Aí a gente pode ter o João Gomes, Andres Pereira ou Thiago Maia. E Lázaro, tá? Acredito que venha com Lázaro, e não com Everton Ribeiro. Vamos ver. Aí é o que eu falo. É o provável, é uma análise que a gente faz em cima do que a gente tem visto. A Rascaeta, né? Porque já não atuou. A gente sabe que não começou jogando no jogo passado. Entrou no decorrer da partida. Bruno Henrique e Gabigol. Então, se ele decidir vir com uma equipe alternativa, ele pode vir também com o Marinho e Pedro. O torcedor não gosta de jogador poupado, não gosta que tenha rodízio. É, a gente sabe que não gosta. Vamos ver. Vamos ver. A gente tem que conferir mais tarde se ele vai realmente fazer, começar o Brasileirão com o rodízio. Tem que lembrar que cada rodada é uma final, né, Paulo Souza? Jorge Jesus, né? Como é que ele falava? Descansaire? Pra que descansaire? 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 Obrigado.